Apesar de não ter vencido o jogo, chegou algumas vezes à frente e mostrou que pode chegar com alguma facilidade, apesar da eficácia não ter sido a melhor. Isto está-lhe a segurar-se de alguma forma que também o resultado é uma questão de tempo até começar a aparecer? Não chegou algumas vezes, ficou várias vezes. É verdade que nós nos primeiros 12 minutos até ao golo do Morarense, permitimos duas incursões do Morarense muito perigosas, mas depois do golo praticamente fomos só nós que chegámos à habilidade do adversário. Eu penso que é uma questão de tempo até esta equipa conseguir encontrar a harmonia entre o setor ofensivo e o setor defensivo. Quando construímos esta equipa tivemos em atenção várias situações, vários pormenores, vários detalhes. É uma equipa que tem um processo de crescimento, vai ter um processo de crescimento natural e normal, trabalha bem, cria situações, tem que ser mais compacta defensivamente, efetivamente, para poder desfrutar depois do seu jogo ofensivo, mas como disseste bem, acredito que se a equipa conseguir encontrar esse equilíbrio defensivo e da forma como chega às zonas de finalização, que poderá ter no futuro um caminho e um futuro muito mais risonho. Tem a ver com um bocadinho de tudo, não só com a experiência, porque às vezes não podemos só justificar essas situações com a experiência, porque senão há jogadores experientes que também falham. Às vezes é um bocadinho de falta de concentração, de facilitismo por vezes, porque ficamos sempre a pensar que o colega vai conseguir fazer e depois se o colega não fizer, fica ali um espaço muito grande. Mas se nós olharmos para esta equipa, e não é qualquer tipo de desculpa, porque foi a equipa que nós montámos, foi a equipa que eu quis montar em conjunto com a minha direção, são poucos os jogadores que têm este andamento de Primeira Liga e o conhecimento da Primeira Liga em campo, jogando, não apenas observando, ou apenas estando no banco, ou entrando de vez em quando. Portanto, é uma equipa jovem, é uma equipa que tem, de facto, muita qualidade, não pode viver só da qualidade, também tem de viver da objetividade, mas acima de tudo temos que transformar esta falta de experiência, sequer se quisermos chamar assim, que eu prefiro chamar, por vezes, falta de concentração em realismo e em determinação. E se nós conseguimos concretizar isso, a equipa vai ficar muito mais forte. Mas tem que dizer, destas duas derrotas das suas primeiras jornadas, aumente de alguma forma a pressão? Não, nós teríamos sempre essa pressão boa de querer fazer pontos. Sabemos que estamos já com uma boa equipa, com uma equipa que fez dois bons jogos nas jornadas precedentes. Tem um treinador extremamente agressivo, agressivo no sentido das suas equipas serem agressivas, que deu uma identidade nova a esta equipa do Vitória. Portanto, uma equipa com mais maturidade em termos de competição, porque tem muitos jogadores que toquem muitos minutos na Primeira Liga. Mas, em todo o caso, é uma equipa que nós respeitamos, que sabemos que vamos passar dificuldades, porque tem processos simples, mas eficazes. Mas vamos nos bater de igual para igual com esta equipa do Setúbal, como fazemos com qualquer equipa. Normalmente, não é muito dado grandes alterações no mundo. Sim. Tendo em conta do último jogo, o valor dos erros específicos. Sim. Podemos ver alterações no mundo, para mim? Possivelmente, tenho um plantel largo, com jogadores com qualidade. Eu não faço muito mudanças em função daquilo que são as críticas aos jogadores ou ao desempenho dos mesmos. Tenho de tentar perceber o que é que podemos solucionar. Dou-vos um exemplo, por exemplo, na época passada também, nos primeiros jogos, toda a gente criticava o Murilo. E o que é certo é que o Murilo acabou por fazer 14 a 6 golos. Portanto, acabou por ser um dos teios desta equipa do Nacional. Portanto, por vezes, há situações que nós temos que tentar dar o máximo tempo possível para estes jogadores poderem crescer. Porque tirando o Filipe, que já está na casa dos 30, o Campos, o Mauro, o Decas, o Diogo, o Kalindi, o Campos, o Decas, o Artur, é tudo o Júlio, são todos jogadores muito jovens, 19, 20 anos, 21, 23. Portanto, não têm a maturidade se calhar competitiva de jogos de primeira liga que têm alguns dos centrais que estão na primeira liga. Mas é um risco por nós assumido. Isto não quer dizer que nós não tínhamos confiança neles. Eu confio nos meus jogadores tanto hoje como confiei quando se fez o plantel. Portanto, e penso que eles vão crescer, obviamente que os erros ajudam-nos a crescer, mas também as boas prestações que por vezes eles têm tido porque há momentos em que eles fazem coisas muito boas também os ajuda a ser mais fortes no futuro.